Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília a abertura do primeiro diálogo sobre oportunidades e desafios de colaboração na agricultura familiar. Cumprimento aqui inicialmente parabenizando a Organizações das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, pela organização e também pelos parceiros presentes nesse encontro. A importância dada a todos os países latino-americanos e do Caribe em relação a buscar esse entendimento, essa troca de experiência, essa formatação de uma política que possa buscar amenizar e expandir a produção no mundo e principalmente em nossa região, faz com que nós possamos sediar no dia de hoje esse grande encontro aqui no Brasil, coordenado pela Conab. Quero cumprimentar aqui o nosso diretor da Conab, Marcelo Intini, que é o representante nosso nesse trabalho, nesse fórum. Cumprimentar os companheiros dos ministérios parceiros, de um modo muito especial nas políticas desenvolvidas pela Conab durante esses períodos das suas implantações. Cumprimentar o nosso ministro e coordenador geral das ações internacionais do combate à fome, Milton Rondó. Cumprimentar o Álvaro Ramos, que é coordenador do projeto da FIDA Mercosul. João Carlos Acosta, diretor executivo da Proalimentos e presidente do Atempo e da Celate. Jaime Albuja, chefe do Departamento de Promoção, Exportação e Complexidade da ALAD. E Alain, representante da FAO no Brasil. Gostaria também de cumprimentar aqui a imprensa, aos companheiros, colegas de trabalho da Conab e dos ministérios, e dizer que é com a grande expectativa e alegria que nós iniciamos esse trabalho através do governo federal, executado pela Conab e recebendo aí todos os representantes dos países da América Latina e Caribe, participando hoje desse grandioso evento. Essa troca de informações, essa experiência, tem a condição de proporcionar uma melhoria muito grande na execução dos programas de busca de cessar de vez e erradicar de vez a fome no mundo. Nós temos uma cadeia produtiva que o Brasil tem respondido de uma maneira muito significativa nessa produção, onde, ano a ano, nós temos conseguido alcançar recordes na produção. Mas também é um elemento levantado por vários órgãos e, principalmente, pela FAO, onde detectamos um grande desperdício e uma grande perca da produção nacional e mundial. Esse encontro tem como buscar essas alternativas dentro da experiência de cada país, buscar esse entendimento, uma política pública que entenda e faça um encaminhamento a cada dia de um melhor uso das tecnologias, a melhor aplicação na infraestrutura, um melhor aproveitamento na comercialização e, consequentemente, uma formação de uma cultura diferenciada no consumo, de um modo geral. A Conab é uma empresa pública de direito privado que tem uma estrutura organizacional no país, onde nós estamos presentes em todos os estados brasileiros. Essa estrutura permite que nós façamos aqui em cima, juntamente com os ministérios que fazem a política nacional, nós podermos executar de uma forma muito eficiente esses programas junto às comunidades, junto às associações, junto aos governos, aos municípios e, principalmente, gerando esse aumento na produção brasileira e dando a condição para que a agricultura familiar tenha a garantia e a sustentabilidade de que o que ela produz será consumido, será comercializado, será distribuído. Essa estrutura que a Conab tem, para vocês terem aqui uma ideia da sua formação, nós temos dentro dela a presidência, quatro diretorias, as superintendências regionais, controlado pelo Conselho Fiscal e o Conselho de Administração. Essa fórmula que a empresa tem dá a nós a seguridade, a transparência e a formatação de políticas que têm, vindo de encontro junto aos órgãos parceiro, no conhecimento e na respeitabilidade que a empresa tem por todos os órgãos que conhecem e trabalham com a Conab no Brasil e nas parcerias firmadas em todo o mundo. São ações importantes que nós executamos através das políticas determinadas pelos ministérios, onde a Conab tem essa capitalidade de executar de uma maneira muito eficiente essas nossas ações. Temos programas relacionados, que nós não vamos aqui colocar de maneira detalhada, porque durante o encontro, com certeza, isso vai ser levantado pelo nosso coordenador e hoje, no dia de ontem, foi escolhido aí pelo grupo como coordenador dessa primeira etapa do trabalho desse fórum, o Marcelo Intini. Mas são programas relacionados diretamente à agricultura familiar. Nós temos um exemplo, que é um reconhecimento mundial do PA, que faz parte também do programa de combate à fome, da fome zero brasileira, que também está vinculado diretamente às ações do Ministério das Relações Exteriores, onde nós executamos política de ajuda humanitária definida pelo Ministério e alancada aí toda ela pelo governo federal. Nós atendemos nos últimos anos, ministro, mais de 41 países, totalizando mais de 330 milhões de toneladas distribuídas em todo o mundo. Nós temos a garantia do preço mínimo ao produtor, que dá a ele a segurança de poder produzir e, consequentemente, ter a garantia de, pelo menos, em uma situação adversa, receber o preço mínimo de produção com uma pequena margem de lucro, que dá, uma política que dá a segurança para que, cada ano, nós tenhamos aí uma produção ainda maior nas programações e levantamentos executados pela Conab. Nesse diálogo, teremos a oportunidade concreta de buscar, junto aos parceiros, o entendimento e as soluções para que nós, dentro do que a própria FAO já nos apresentou, da perca de alimentos, do desperdício de alimento, no processo de comercialização, no processo de produção e no processo da distribuição, um caminho que nós possamos chegar e conseguir, na projeção de 2050, atingir a meta que a FAO tem para o mundo no aumento de produção necessária para atingir mais de 2 milhões de habitantes que nós teremos no planeta. Por isso que nós temos aqui que parabenizar a iniciativa da FAO, a integração de todos os países nesse grande desafio, que é erradicar a fome no mundo, e dizer que a Conab, com a sua estrutura, com a sua experiência, com a formação técnica do seu grupo de colaboradores, estamos à disposição de todos vocês, parceiros, para que possamos, de uma maneira muito eficaz, trazer a nossa contribuição para toda a América Latina e também o Caribe. Muito obrigado a vocês. Tenhamos todo um bom encontro no dia de hoje e amanhã. Um abraço. Obrigado. Viremos agora o ministro e coordenador-geral do CGFOM e do MRE, Milton Rodó. Bom dia a todas e a todos. Queria cumprimentar o presidente Lineu, em nome dele cumprimentar os demais companheiros aqui da mesa, amigos de toda hora, vários amigos aqui na plateia, o diretor Intini, que está sempre trabalhando com a gente, Marcelo Pissim, de vários ministérios, eu vou ter de me ausentar logo em seguida. E até, enfim, agradeço aqui a coordenação por me deixar falar logo. E queria pedir licença para o presidente também, porque eu acho que não tem tradução, e tem esse fenômeno interessante que nós, brasileiros, entendemos os nossos vizinhos latino-americanos, mas a recíproca nem sempre é verdadeira. Então eu vou passar a falar em espanhão. E, bueno, muitíssimas gracias a vocês que vinham de outros países. É um enorme prazer ter nós aqui conosco. Este, dizer que foi uma preocupação nossa, em quanto a discutirmos com a FAO, o Plan de Segurança Alimentária do Celac, no sentido de que nós conhecemos como nos desestabiliza. E se o conhecemos, por que não reagimos? Por que não tomamos a providão? Porque, inclusive, a forma como o fazem, é uma forma muito igual. Não é que gastem muita massa cinicenta, como se diz em português, para fazer isso. É igual. E uma das primeiras coisas que fazem é desabastos. Então, por que nós, como região, não nos defendemos disso? Por que nós, como região, não estabelecemos um plan, uma rede de companhias de abastos, para que mutuamente nos ajudemos, não? Há temas que não se devem falar, começam as interferências. Mas, não, é assim de sencillo, não? Essa foi a ideia, não? Vocês vão ver tanto no plan de segurança alimentária, de Selá, quanto no plan de desastres, que é bastante inovador, não? Porque nós, nós aqui, passamos a chamar os desastres de socioambientais, não? A natureza não comete desastres, somos nós, os homens que ponemos nossos irmãos em situação de peligro, não? Porque não lhes damos terra, porque não lhes damos direito à terra, nos ponemos a viver em puestos muito inseguros, ou porque não lhes damos direito ao água, igual, não? Então, e nesses desastres socioambientais, estão todos os conflitos internos e os tentativos de desestabilização de nossos países, não? Então, que pusimos nos dois planos, e nos parece muito importante, de fato, a creação desta rede, a possibilidade que trabalhemos juntos para discutir o tema, porque, além dos momentos de crise, dos momentos de emergência, temos algo que é crônico, eu diria, e é crônico não somente nos países da região, mas que é crônico em todo o mundo. 90% dos países do mundo têm no centro da sua inflação os preços dos alimentos. Grandes produtores como a Argentina e Brasil e Rusia, países menores no sentido geográfico, como Nicaragua, por exemplo, não? E fomos a ver dois países nórdicos que nos chamaram a atenção. Noruega não o tem, Dinamarca sim o tem. Bom, os dois têm índices de desenvolvimento muito similares, não? E se você olha, vai ver que no caso de Noruega há programas específicos de aproximação dos produtores aos consumidores. Pode ser isso, não? Pode ser isso. Porque no caso de Brasil, e Silvio Porto, que foi diretor aqui, sempre mencionava isso, seu antecedor, não? Sempre mencionava isso no Concea, dizia que 50% dos alimentos que os consumidores compram de la rede de supermercados. E no caso de Brasil, três grandes redes, as três, inclusive, multinacionais, têm 77% do seguimento, não? Então, provavelmente, o que nós chamamos de seguimento inflacionológico, está aí, não? Aí está a capacidade de maiorar preços sem que haja uma correlação de custos, não? Por isso, nós estamos buscando de trabalhar, e me parece muito importante o rol de vocês nesse sentido, porque vocês provavelmente sabem, hoje vivemos um drama no Brasil. Temos uma taxa de interesse de 14.25, o que faz que 50% praticamente do nosso presuposto público vá para pagar interesses da deuda pública. Isso quer dizer menos educação, isso quer dizer menos saúde, menos tudo. Então, é fundamental identificar exatamente de onde vem a inflação neste país, e no 90% dos países. Bom, por último, dizer que nós temos uma iniciativa com o Reino Unido, porque, bom, a última Olimpíada foi aí, e aí o primeiro ministro do Reino Unido chamou a presidenta e propus que nós aqui em Rio no próximo ano fazemos o seguimento dessa iniciativa que se chama Nutricão para o Desarroio, para, perdão, para o crescimento. E nesse sentido, estamos buscando pensar uma forma de incluir a instituições que trabalham com o comercio e que aproximam produtores de consumidores, aunque sean chicas, mas que têm modelos muito interessantes, e era um pouco o que eu queria proponer aqui, para deixar a que se pensasse sobre isso. Em primeiro lugar, o tema da democratização de, nós dizemos varejo em português, a democratização da venda de alimentos ao por menor, não? Algumas cidades no Brasil estão fazendo, o caso de Curitiba, Caldas, Minas Gerais, Caruaru, no nordeste, então, acho que esse é um tema interessante, se podemos ver como a democratização da venda ao menor contribui para o tema do contener a inflação, esse é um. E a outra questão, se podemos pensar em uma rede de instituições que chamamos comercio social, comercio solidário, cada um chama de uma forma distinta, não? Mas, instituições que trabalham exatamente buscando aproximar o produtor do consumidor, não? Em o caso... Ah, me lembra, Carmen, que uma das tecnologias aqui que buscamos de trabalhar é o tema do P.A., o Programa de Aquisição de Alimentos em África, não? O qual é apoiado pela FAO e pelo Programa Mundial de Alimentos, não? E que trata do tema justamente de... de uma tecnologia de aceleração do crescimento, não? Más que tudo. Mas, em este caso, este... e que é muito importante, porque, no caso, por exemplo, da cooperativa de mulheres que estamos apoiando em Senegal, sua productividade aumentou 300%, não? só por ter assistência técnica, uma região muito pobre que é do Guc na fronteira com o Mali. Mas, eu diria, essa rede que falava de instituições de... 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 de venta ao menor, dizias tu, não? Este... em caso, por exemplo, de... a semana passada fui a Inglaterra por conta dessa iniciativa e visitei uma coisa muito interessante que se chama Community Markets. é sensacional, não? É... 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 eles conseguem vender la... la... é... os excedentes das grandes redes que os têm, porque, ademais, se... bueno, tem que poner, vocês sabem, o preço de... 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 de um almacén, não? Então, os passam a eles e eles venden a gente que tem condições mínimas de vida, não? Têm que cadastrarse e esses podem ter acesso ou... imagino que um pouco o que tem Venezuela Mercal, não? É... bem interessante a iniciativa, mas, além de vender os produtos, fazem uma coisa que é fundamental para quem está nessa situação, que é recebirlos, não? Têm uma cafeteria e têm assistência psicológica e treinam todos os empreendedos da rede nisso, não? É dizer, mire, você está recebendo gente que está muito vulnerabilizada, não? Não é um cliente a mais, não? É um ser humano que está passando por uma situação difícil de sua vida, não? Que tem que ser recebido de outra maneira, sensacional. Itália tem, e tivemos uma, e com isso vou encerrar, tivemos um evento aí na FAO, ao lado do Comitê de Segurança Alimentária, sobre desperdício de alimentos. E chamamos essa ONG libera, que vocês, a lo mejor, já escutaram falar, do livro de Roberto Saviano Gomorra, sensacional. Eles trabalham nas tierras que foram tomadas da mafia. O que passava antes é que, quando os jueces conseguiam identificar uma terra da mafia, a tomavam, mas a mafia fazia pressão sobre a comunidade para que não trabalhasse sobre a terra, e depois fazia propaganda dizendo, mire, quando estava com nós era productiva, agora não é productiva. E depois colociam, nós chamamos um naranja, um testa de hierro, e retomavam a terra. Bom, essa ONG trabalha justamente nessas tierras, e produz, lógico, em Itália, produz vinho, produz pasta, produz coisas muito interessantes, e tem suas tiendas, e estão dispostos a colaborar com nós para compartilhar essa experiência, de design, que também tem os italianos, de forma de comercializar, porque nossos agricultores são agricultores, não são comerciantes, os que se acuerdan como o trabalho que foi colocar o arroz do MST, o arroz do assentamento de Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul, terra livre no pan de azúcar, vamos ver, não, se sentarmos com a secretária de Segurança Alimentária, que era Maia nesse momento, com o super, e fazer todo um trabalho que, lógico, jamais tiverem feito os assentados da reforma agrária só, não. Então, dizer que eu acho que há retos muito importantes, e eu diria, são retos absolutamente centrales para o tema da democracia, absolutamente centrales, não, o que vocês vão discutir aqui é democracia, não, e democracia de verdade, não, democracia como algo retórico, democracia, democracia tem sustentividade, não, e é desse o que vocês vão estar falando aqui. Muitíssima graça. Antes de continuarmos, gostaríamos de agradecer a presença de Marcelo Pissin, diretor da Secretaria de Agricultura Familiar. Dando prosseguimento, ouviremos agora o chefe de departamento de promoção, exportações e competitividade da ALADE, Jaime Albuhr. Bom dia, desde a Secretaria General da ALADE, Ação Latinoamericana de Integração, um saludo cordial por parte das autoridades. Estamos muito complacidos de estar aqui em Brasilia. O dia de hoje, tomaremos alguns aspectos enfocados no que vem a ser o tema de comercialização e como a integração comercial ajuda ao que vem a ser o tema de produção e redistribuição de alimentos do que vem a ser América Latina. A intenção do dia de hoje por parte da ALADE é comentar um pouco sobre os benefícios do comercio e como os benefícios do comercio podem chegar justamente à agricultura familiar. Muitas vezes, a nível de integração, somente são os governos ou as grandes empresas que falam justamente dos benefícios do comercio. A intenção da ALADE é baixar o nível em que vem a ser a parte da democratização da informação, em que vem a ser a parte dos benefícios da integração e como realmente Latinoamérica tem que buscar unida uma solução no que vem a ser o tema da alimentação e da nutricão. O dia de hoje também começaríamos a buscar alternativas e propostas em conjunto para que justamente essa integração que por momento se deu a través da ALADE se consolide também através do que vem a ser as pequenas empresas e também o que vem a ser o tema do cidadãos. Esperamos justamente que essa jornada seja enriquecedora, esperamos que essa jornada tenha soluções enfocadas em um mínimo plan de acção que justamente nos dê um norte em que vem a ser a parte das instituições de apoio que neste momento estamos. Tengo que agradecer a CONAVI por justamente darnos este salão, esta casa, brindar-nos este apoio justamente na realização deste evento, igual que a FAO, igual que a FIDA Mercosur e por parte de ALADE todo o apoio para justamente buscar alternativas e informação de como realmente as pequenas empresas e as empresas que se dedican ao que vem a ser o abastecimento de alimentos em América Latina concreta justamente esta rede regional enfocada em os benefícios do comercio. Muito obrigada. Ouviremos agora o diretor executivo da PRO Alimentos e presidente PRO TEMPORI da CELAC Juan Carlos da Costa. Obrigado. 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 Buenos dias con todos y con todas. Queridos compañeros directivos da mesa e sobre todo colegas e irmãos latinoamericanos e do Caribe. Para o Equador é um honra estar aqui em Brasilia em representação não só de nosso país sino da CELAC de quem ejercemos por o momento a presidencia PRO TEMPORI e sobre todo levarles um mensagem de que este processo de integración que com gran decisão política nossos líderes estão empreendendo nos levado a um momento ideal deste processo de integración que é o sueño de todo latinoamericano de ver a nossa patria grande unida e creo que este é um dos aspectos e dos temas que mais devem levarnos a esa unión não importa o enfoque político com o que um outro país aborde estes temas aqui o importante é abordá-los na região mais rica do mundo em recursos alimentícios com capacidade para alimentar todo o planeta necessitamos ter políticas e herramientas claras e concretas a nível regional para enfrentar os retos que nos propone o mercado internacional hoje em dia com a dificuldade dos precios do petróleo a apreciación do dólar o incremento dos costos das materias primas e como ha señalado o senhor ministro é um reto do dia a dia para nossas democracias em esse sentido augurar que o trabalho que realicemos aqui nos lleve a uma maior prospectiva a uma maior capacidade de enfrentar os retos do dia a dia como região com o enfoque básico de proteger a segurança alimentaria de nossos povos e sobre todo com um enfoque muito particular de que o desarrollo provenga de nossa terra do trabalho de nossas mãos e de nossa gente agradecerle a FAO a LADY a FIDA Mercosur sobre todo a CONAV e ao Governo de Brasil por o apoio a esta iniciativa e o maior de os éxitos nestes dias de trabalho e sobre todo enviarles novamente un saludo e um abraço de parte do todo o povo ecuatoriano e em representação de todos os países de Latinoamérica e do Caribe buenos dias ouviremos agora o coordenador de projetos do FIDA Mercosur Álvaro Ramos Bueno muy buenos dias para todas e buenos dias para todos mi agradecimento a la CONAV por ser nuestra anfitriona e damos todas estas comodidades para trabajar aqui e aos demais colegas da mesa por estar compartindo esta jornada quando já hace uns quantos meses trabalhamos com os companeros de FAO em Santiago de Chile e com os colegas da LAD e também veíamos a importância de seguir avanzando em uno de los ejes do plan de seguridade alimentar e nutricional da CELAC que foi definido por parte de los presidentes de la CELAC en la última cumbre e foi definida a su implementación por parte de la presidencia pro tempore de Ecuador por parte de los distintos países e con los distintos aportes de las agencias que colaboramos con la implementación de este plan como decía compañero de Ecuador es darle contenido al proceso de integración digamos es decir darle un contenido y un contenido que como Milton también dijo en su presentación es un contenido pragmático práctico que hace a la esencia de la democracia que es el acceso y la distribución de alimentos a todo nivel a nivel de los sectores más vulnerables en particular y la inserción para la producción de esos alimentos también de los sectores que en general han quedado marginados de los procesos de comercialización y del mercado internacional que son en nuestro caso en el caso de América Latina y el Caribe la pequeña producción de la agricultura familiar la agricultura familiar campesina según la denominación en los distintos países y regiones parece difícil el abordaje Arnaldo dentro del plan San Celac de seguridad alimentaria de la Celac del eje disponibilidad de alimentos los demás ejes yo creo que hay un desarrollo teórico y de información bien interesante que le da un sustento importante al plan pero el de disponibilidad de alimentos implica hacer quizás en forma sistemática y permanente esto que queremos hacer estos dos días aquí en Brasilia en la sede de la Conavi que es poner en contacto poner en común las oportunidades y la oferta de alimentos de aquellos que los producen porque recordemos que los alimentos los producen los privados el sector agricultor ya sea patronal o comercial o el sector agricultor familiar pero se producen las fincas y para ponerlos en contacto con los consumidores como decía Milton es decir no es una tarea fácil el subir en la escala en los eslabones de esa escala de esa cadena la puesta en común del pequeño agricultor agricultor familiar que está en su predio y como muy bien dijo Milton no son comerciantes y el consumidor que está en su casa y que aspira a tener un producto inocuo de calidad en el momento apropiado y de un precio razonable que pueda ser adquirido en su beneficio ese gran desafío es el que creo que tenemos que construir dentro del eje disponibilidad de alimentos del plan Sancelac tenemos fortalezas la Conabi es una y en Ecuador en Nicaragua en otros países en Chile en distintos países hay o compañías o sistemas de compra de alimento por el sector público hay legislaciones hay una política de hace unos cuantos años definida en términos de favorecer la compra pública y desde la compra pública favorecer a la agricultura familiar y la inserción en los mercados institucionales o en los mercados institucionales de compra pública de la agricultura familiar esa es una fortaleza pero aún falta mucho porque el agricultor familiar no sólo no es comerciante sino que en general está atomizado y disperso en los territorios entonces requiere de otra herramienta que ayude a las compañías o a los sistemas de compras públicas de los estados a generar esa puesta en común entre esa oferta y la demanda de disponibilidad de alimentos que es el sistema asociativo las empresas de economía social las cooperativas pero también esto se dice fácil pero no se no se hace tan 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 con tanta facilidad también las cooperativas necesitan de soporte de apoyo de construcción de capacidades de instrumentos que le permitan mejorar la gestión de instrumentos que le permitan crear condiciones para ser proveedores fiables del estado porque lo saben bien quienes están en esta mesa cuando compra el estado el estado tiene que comprar alimentos inocuos el estado tiene que comprar bajo determinadas condiciones que fijan las leyes de compras públicas el estado tiene que comprar a organismos formalizados que son capaces de emitir una factura que son capaces de definir una 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 un plan de ventas y cumplir con el plan de ventas el estado tiene que cumplir con una serie de reglas y de normas que la política lo impulsa a hacer pero que la ley le exige se cumplan y los productores los agricultores familiares tienen que tener las capacidades de asistir y de abastecer al estado cumpliendo todas esas normativas las cooperativas y las empresas de economía social de los agricultores familiares necesitan de asistencia para fortalecerse en inocuidad en el cumplimiento de medidas sanitarias y fitosanitarias en el cumplimiento de medidas de distribución y empaque en el cumplimiento de medidas de oportunidad para estar en el momento que el alimento se precisa hay distintos tipos lo saben bien aquí de compras públicas las compras de cercanía los circuitos cortos la compra de los organismos del estado las empresas que compran desde el estado que no siempre son las mismas pero si queremos proyectar esto a nivel regional dentro de la CELAC y si queremos que efectivamente esta definición política de los presidentes en las distintas últimas cumbre de la CELAC se transforme en un flujo exportador bueno hay que trabajar mucho en juntar estas dos políticas en un círculo virtuoso las de estímulo a la agricultura familiar y al fortalecimiento de sus empresas cooperativas y la del estímulo a la compra pública para acceder a los alimentos en este eje del plan de seguridad alimentaria y nutricional de la CEDAC que es el de disponibilidad de alimentos yo solamente refrescar los objetivos de esta reunión encontrar intereses comunes creo que no va a ser muy difícil encontrar obstáculos a remover hay que trabajar en objetivarlos y ver qué instrumentos tenemos para removerlos encontrar oportunidades y aprovechar esas oportunidades y utilizar el potencial de las organizaciones cooperativas de la agricultura familiar para en conjunto con los sistemas y empresas de abastecimiento de los estados poder atender este eje de disponibilidad de alimentos del plan de seguridad alimentaria y nutricional de la CEDAC yo espero que en los paneles cuando podamos a partir de esta tarde trabajar en los paneles se dé un diálogo muy fluido se dé un diálogo muy fluido que permita que los que tienen la experiencia importante que provienen de las empresas y sistemas de abastecimiento y compras públicas y los que tienen la potencial oferta de alimentos en el sector de la agricultura familiar podamos encontrarnos junto con las agencias de cooperación que podemos ayudar a sistematizar la información y a transferir experiencias y conocimientos y utilizar las nuevas tecnologías podamos encontrar justamente lo que uno de los objetivos de este encuentro decía que es las oportunidades y aprovechar las mismas muchas gracias para encerramento de la solenidad de abertura anunciamos el pronunciamiento del representante de la palma en Brasil Alain Bojanic buen día a todas buen día a todas gustaría de cumprimentar Olímpio de Sousa en nuestro nombre cumprimentar todos los funcionarios da Conavi John Incini todos aquellos que hicieron posible la realización de este importante evento cumprimentar Marcelo Piscini también gustaría cumprimentar a todos los miembros de mesa Juan Carlos Acosta un gusto tenerlo acá Álvaro un placer y creo que muy bien ha señalizado la pauta de la reunión señora Abuja de Aladi saludarlos a todos mi amigo Iván Nacif un gusto de tenerlo el tema central que nos tiene acá si bien ya muy bien lo ha señalizado Álvaro es por supuesto el poder fortalecer la agricultura familiar a través de la ampliación de los mercados transnacionales en el buen sentido de la palabra el poder abrir nuevas oportunidades teniendo el importante mecanismo de los sistemas públicos de abastecimiento sistemas públicos que ya han adquirido una cierta modidez sistemas públicos que están haciendo bien su trabajo sistemas públicos que en muchos casos son modelos en el caso de Brasil no cabe duda que gracias a la CONAP se ha fortalecido mucho la agricultura familiar y no solo se ha fortalecido la agricultura sino que se viene alcanzando ese otro gran objetivo que es la seguridad alimentaria y nutricional llegando a familias vulnerables con alimentos de calidad con alimentos a precios que pueden ser adquiridos por las familias pobres y también por supuesto tomando en cuenta todos los temas de sanidad de inocuidad y todo lo que tiene que ver con la calidad de los alimentos entonces creo que estamos en un momento muy propicio para ese intercambio entre todo lo que tiene que ver con la oferta vía cooperativas de la agricultura familiar vía estos sistemas públicos de abastecimiento y por supuesto todas las instancias que también son compradoras como los propios sistemas públicos que compran alimentos que van obviamente desde presidios escuelas hospitales públicos toda esa gran gama pero sin dejar de tomar en cuenta la importancia de la iniciativa privada y también de los mercados privados que justamente son los que en definitiva generan la formación de precios entonces creo que vale un poquito utilizar la metáfora de ver de que hasta el momento la mayor parte de las capitales sobre todo de América del Sur han estado mirando hacia la exportación han estado mirando hacia afuera proceso de colonización tiene que ver con el proceso de colonización pero hoy en día la conquista del corazón interno de América del Sur de América Latina es a donde tenemos que apuntar fortaleciendo justamente el desarrollo de mercados la creación de mercados para productos de la agricultura familiar que generen circuitos virtuosos de erradicación de la pobreza y en esto por supuesto quiero resaltar la importancia de los objetivos de desarrollo sustentable que recientemente han sido aprobados y que nuevamente tenemos como el número uno la erradicación de la pobreza y como número dos la erradicación del hambre hasta el año 2030 entonces teniendo esto como el gran marco y por supuesto como el marco un poco más pequeño pero no menos importante el marco del plan de seguridad alimentaria de la CELAC es justamente en este mecanismo que se inserta la acción de este importantísimo evento del cual tenemos muchas expectativas tenemos muchísimas expectativas no sólo para fortalecer este sistema de sistemas públicos de compra de alimentos de abastecimiento de alimentos sino sobre todo mirando hacia el desarrollo de la agricultura familiar el desarrollo de nuevos mercados la integración regional ese gran objetivo que más lo discurseamos que lo que hacemos entonces creo que ahí tenemos un gran desafío para integrar en la práctica a través de los mercados solidarios a través de los mercados intra regionales de tal manera de poder cumplir con estos grandes macro objetivos como son la erradicación del hambre y la pobreza en América Latina y el Caribe quisiera agradecer la presencia absolutamente de todos ustedes por supuesto desear mucho éxito en el transcurso del seminario estamos a sus órdenes para poder apoyar en lo que podamos hacer desde la FAO Brasil desde la oficina de la FAO Brasil para que este evento sea un éxito y nuevamente agradecer a CONAP agradecer a todos nuestros socios en esta parcería que hemos tenido para poder hacer de esto un evento histórico un evento de mucha significancia y por supuesto nos sea un paso más al fortalecimiento de la agricultura familiar y al fortalecimiento de los sistemas públicos de abastecimiento de alimentos muchas gracias agradecemos a presencia de todos está encerrada esta cerimonia de abertura esta fue a abertura do primero diálogo sobre oportunidades y desafíos de colaboração en agricultura familiar de América Latina y Caribe o evento es realizado por la organización de las naciones unidas para alimentación y agricultura FAO el objetivo de este encuentro es fortalecer los esfuerzos nacionais que vencen desarrollados para avanzar en sistemas agroalimentarios inclusivos y eficientes entre los países de América Latina y Caribe y hoy en día no basta el alimento ser apenas saludable el tiene que ser sustentable también para atingir cada vez más este objetivo el gobierno firmó un acuerdo con el movimiento internacional Slow Food conocido por defender una producción que valorice el producto el productor y el medio ambiente verduras y hortalizas para todos los gustos pero no basta ser colorido y apetitoso para Silvia tiene que ser sustentable ella sabe que en este restaurante grande parte del cardápio es de alimentos orgánicos que ven de agricultura familiar a gente tem que saber o que está colocando no prato y respetar inclusive agradecer ter mucha gratidão al agricultor a esta esta vontade de que la cosa sea lo mejor posible lo más natural posible para incentivar cada vez más la producción y el consumo de alimentos de agricultura familiar el gobierno firmó una parcería con el movimiento internacional Slow Food creado ha casi 30 años y conocido mundialmente por defender o consumo que agrade não só o paladar mas traga benefícios para o meio ambiente e toda a cadeia produtiva é o chamado alimento bom limpo e justo o que o Slow Food permite é que você questione você pode comer um franguinho de 45 dias criado com hormônios pode você pode comer um franguinho de uns 180 dias que cisca na terra e é caipira pode agora você tem que saber o que você está comendo essa opção tem que ser tua isso que o Slow Food permite você lutar por um alimento bom limpo e justo e saber diferenciar e ter essa escolha o ministro do desenvolvimento agrário Patruzananias recebeu o fundador do movimento o italiano Marco Petrini para ele estimular a valorização da biodiversidade brasileira é um dos pontos principais do acordo com o país o ministro Patruzananias destacou que o desenvolvimento da agricultura familiar foi um dos fatores responsáveis por retirar o Brasil do mapa mundial da fome para ele incentivar os produtores também passa por uma mudança de comportamento da sociedade nós estamos zerando a fome no Brasil e nós pretendemos agora nesta parceria manter esta conquista consolidá-la e avançarmos na perspectiva de uma alimentação saudável uma alimentação que efetivamente promova a saúde e a vida das pessoas das famílias e das comunidades você acompanhou a abertura do primeiro diálogo sobre oportunidades e desafios de colaboração na agricultura familiar da América Latina e Caribe o evento é realizado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura FAO e reúne representantes da Companhia Nacional de Abastecimento CONAB e de instituições parceiras da FAO nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente NBR a TV do Governo Federal